Eu sou o pessoal, aqui é o Pedro, despedi mais desejo, e bom, dá um abraço aí pro Lu, ou pra Patrícia, especialmente pros dois nos comentários. A minha época já voltou, nós vimos que depois de tudo, ah, são outras pessoas de outros universos tiveram sobrevividas, e peguei o suco no baque, criou novos universos, e bom, nós vimos que a gente acompanhava Jotaro Kodil na batalha contra Jill Brando, nós vimos que o dia estava chovendo, com isso, o The World já partia por cima com o turno do Star Platinum, Mas só que a gente via que... Não sei se alguém tirava, a gente conhecia que alguém tirava... A casar, que estava no meio dos dois, e se andava um murro, no Jill. Dio logo falava que coisa era ele Jotaro ia e usava o Starplastro e dava mudas Mas ele levava o Starplastro e não fazia nada A casa só chegava perto de Dio e falava para Jotaro se afastar Jotaro corria de lá e os dois se encaravam E vemos que ele parava o tempo e iria jogando uma faca na cabeça do Acaza Acaza era acertado, mas nada se conseguindo ele ia com tudo e arremessava na cabeça A gente vê que, bom, o alcance do The World foi, agora é limitado o alcance do The World Ele só consegue esse tamanho ou menor Acaza falava que não conseguia ouvir, mas conseguia sentir os golpes dele E com isso, meu Ah, que quanto eu exclui se ligou esse aqui Ah, deu um abraço para o Lucas Ele me deu uma boa ideia para fazer E com isso, o Acaza levava o sol E o Acaza se levantava E nós percebemos como o Acaza é tão poderoso O Acaza se regenerou em questão de minutos E o Acaza, o Acaza, o Acaza se regenerava e falava para Jil o que ele iria fazer E viu que tinha uma pessoa lá, um cowboy, um cowboy especificamente E ele falava, meu senhor, você quer me ajudar? E Jil, como não é bobo, drenava tudo o sangue do tadinho do cowboy O cowboy começava a virar só puro osso E Jil se levantava E deu um orde E ele falava para Acaza que meninos travessos não deviam brincar assim Ele ia com tudo e parava o tempo O tempo era parado Jil, 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 Sia perto de Acaza E viu, o Eski, Jil, já soltava Jil, Tia soltava um dos seus pés Quebrados pelo Acaza Gil falava para DeWord voltar e já ia com tudo para cima do vampiro E falava para Gil o que ele queria E Gil logo falava para ele se acalmar que não tinha necessidade de brigar E puro, literalmente puro, Gil usava o seu, Gil dava um muda em Akaza E viu que a cabeça de Akaza ficava do chão já que seu corpo foi muito desversado E Gil se virava e ia embora E que ele estava com essa patrulha normal pela cidade Até que ele achou uma coisa um pouco duvidosa Que ele ia com tudo e ia mordendo Mas só que o Denji, o Denji é muito, né O Denji é o Denji E o Denji E o Denji só literalmente passava A criatura E do nada A criatura Ela A criatura Que eu não sei o nome dela Chama de Ergulho do Paraguai Ela acertada Mas só que Denji Peter se levantava Por causa que ele se perguntava para Denji Quem era ele? Denji Via Denji Sabe que ele também era um dos dois Denji Preparava com tudo E ia para cima Peter Peter falava que não queria brigar Mas só que Denji existia E ia cortar Peter Peter prendia a motosserra dele Antes de encostar em Peter Falando para ele ficar bem quieto Denji ia com tudo E já mesmo preso Ele tentava se puxar Mas só que atento Peter E pedia Denji Peter falava para chamar Que ele precisava Que ele estava precisando De uma ajudinha Denji 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 Uma pessoa chegava Sentado Kudjo E falava para aquele estudante Que Que não conhecia ele Mas esse cara deve ser um usuário De stand Denji Começava a se contorcer E Jotaro Parava E Jotaro falava Que Eles estão em um universo Jotaro E ele perfurava O corpo De Denji E ele logo falava E Denji Logo E Denji O corpo de Denji Sumia Jotaro falava Quem era ele E ele falava Que se ele não conhecia ele Amigo da bestiência Homem-Aranha Ele falava Que se ele é o Zord Estende E ele Ficava em dúvida E Peter Logo Entrava Agora a gente Cortava O Wolverine O Wolverine Se entrava Com Uma criatura Em um parque De diversões Que ele foi Chamado De Ruggie Ele encarava E puxava Essas garras E ia cortar Aquela coisa Aquela coisa Ia com tudo E já batia De barriga Com o Wolverine A criatura Começava A ficar Com outra dor E viu Acho que O Wuggie Wuggie Já estava Em pé Esse Wuggie Wuggie É Eu tô Inclusive Eu tô colocando Os feitos aqui Então Caso você não conhece Nenhum desses personagens Se você não conhece O Wuggie Wuggie O Wolverine Tá morrendo Na caverna Mas tá bom Ele era puxado O Wolverine E o Wolverine Ia ser comido O Wolverine Ia com tudo E dava Uma Nele E com isso O Wolverine Se encarava Com aquela Criatura E falava O que Era Ela O Wolverine Ele Não conseguia Se levantar Por algum motivo O Wolverine Quando ele Conseguia se levantar Seu corpo Era cortado Iria Direto Pra boca Da criatura E na hora Que a criatura Abria A linda A criatura Iria Abrir a boca A criatura Era Atingida Pelo Pelo Kakyoin Kakyoin Usava Seu Inlet Flash Mas Só que O Hangul Olhava Pra ele E Kakyoin Pensava Que Era Um Black Stand O Wolverine O Wolverine Tentava se levantar Mas Não conseguia Ele Iria Com tudo Kakyoin E usava Seu Inlet Pé E quando Kakyoin Kakyoin Suídos Que Cortava A gente Via Que Purple Guy O Homem Lixo Estava Lá E Purple Guy Se perguntava O que Essas Coisas Que Estavam Vindo Na direção Dele E Essas Coisas Falavam A cena Para a gente A cena Para a gente Purple Guy Pegava Logo A sua Faca E Logo Falava Eu Não Conheço Vocês Essas Coisas Ficavam Bravas E iam Para cima De Purple Guy Purple Guy Só Dava Uma Facada E uma E Aquela E Purple Guy Tinha Tinha O seu Cérebro Conectado Com O seu Cérebro Se misturava Com o seu Crânio Mas Uma Pessoa Chegava Lá Para Ajudar Ele Sim O Homem O Goku Chegava Com o seu Cheio Superior Incompleto E Ele Já Usava Seu Câme 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 E as criaturas Iram Para Os Ares Purple Guy Falava Que Era Ele E ele Falava Que Ele Era O Goku E com E com Isso Purple Guy Falava Para Ele Que Ele Precisava De Ajuda E Que Goku Logo Falava Que Isso Não Era Pra Ele Que Era Pra Ele Se Virar Purple Guy Ficava Quitado Purple Guy Tinha Sido Explicado Por Aquelas Coisas E Ele Começava A Se Bater Já Que Bem A Coluna Dele Estava Que Que Prada Buc Se Traportava Antes De Ver Que O Que O Porto Vai E Vimos Que Uma Pessoa Só Uma Pessoa Se Lembrava No Que Tinha Acontecido O Que De Luffy E Não Estava Onde Estava A Bacama E Vimos Que Alguém E A Próxima Dele Eu Logo Falava Que Ele Que Tinha Porto Todos Pra Cá E Falava Que Ele Foi Um Erro E Que Já Que Ele Não Gostava De Erros Teria Que Matar O Luffy Luffy Ria Da 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 Raposa E Falava O Que Ela Iria Fazer Com Ele A Raposa Falava Para Luffy Não Subestimar Ela E Luffy Tinha Metade Do Seu Corpo Toda Seu Corpo Se Chupava Luffy Virava Luffy Virava Guerra Dois E Falava Como Ele Quase Matou Ele Luffy Falava Que Ela Imune A Golpes Luffy Contudo Já Dava Um Soco Mas Quando Ele Iria Bater Na Parede A Raposa Luffy Estava Luffy Perguntava Como Ela Era Tão Rápida E Tão Pouco Tempo Luffy Luffy Ele Pegava Um Martelo E Logo Falava Que Não Era Igual A Power Mas Iria Servir Ele Iria Com Tudo E Arrancava Assim Luffy Mas Luffy Ele Falava Que Não Era Para Ser Assim E Luffy Não Iria Viver Ele Voltava Do Tempo E Falava Para Luffy Ele Iria Dele E Luffy Logo Já Sabendo Que Ele Iria Fazer Luffy Virava Guerra 4 E Já Dava Soco Na Raposa Raposa Falava Que Luffy Deve Ter Encontrado Para Muitas Coisas Ele Abriu Um Portal Sim Ele Abriu Um Portal A Raposa Abriu Um Portal E Pegava Machado De Curetons Ele Iria Com Tudo E Cortava Assim Luffy Ao Meio E Falava E Falava Para Luffy Que Ele Era Um Erro E Vai Ficar Matando Ele Todas As Vezes Dessa vez Quando Ele Iria Ser Morto De Novo Luffy Luffy Usava Seu Rápido Observação Quando Ele Mesmo Assim Luffy Falava Que Ele Precisava De Ajuda Mas Só Que Alguém Outra Pessoa Que Se Lembrava De Tudo Goku Chegava E Falava Para Raposa Ficar Nele Raposa Logo Ficava Feliz Falando Que Tinha As Duas Peças Mais Unidas Mais Legais E Ele Pegava O Mionir E Tacava Do Goku O Goku Voltava Com o Martelo Na direção Da Raposa E a Raposa Ficava Rida Da Cara De Goku A Raposa Falava Para Goku O que Ele Iria Fazer E Falava Para Luffy Tomar Cuidado Ele Falava Que Não Era Esse Goku Que Ele Conhecia Era O Goku Antigamente Raposa Iria Levar Um Kamehameha Na Cara O Goku Usava Seu Kamehameha Mas A Cabeça Dela Ele Se Teleportava Rapidamente E Raposa Sumia Eles Tinha Que Avisar Todos O Que Tinha Acontecido Luffy Falava Para Goku Porque Ele Não Conseguia Ele Não Virava Base Ele Falava Que Desde Aquela Vez Que Ele Morreu Ele Não Consegue Se Transformar Dessa Uma Pessoa Chegava Lá E Falava Então Vocês São Negros De Tien São Me E Vimos Que O Carinha Da Katana Estava Lá E Eles Falavam Quem Era Tien São Me E Falavam Que O Denji Devia Ter Armado Alguma Coisa Mas Só Que Denji 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 Chegava Lá E Falava Para Ele Que Se Era Se Ele Se Falava De Denji Denji Falava Que Os Deux Falavam Se Afastarem E Já Começava Iria Começar A Briga Denji Usar Denji Já Puxava Uma Motosserra Denji Já Puxava Um De Essas Motosserras E Ia Para Cima Do Katana O Katana Ia Com Tudo Já Fazia Des Ficar No Chão Ele Ia Com Tudo E Conseguia Cortar Um Pouco Ele Falava Para Transportar Ele Rápido Que O Motosserra Não Conseguia Se Pego Agora Bucu E Buf Nem Ajudavam Denji Denji Logo Falava Que Foi Mancado Isso Que Eles Fizeram Mas Só Que Mas Só Que Nós Tinha Uma Pessoa Que Nós Víamos Kakyoin Kakyoin Estava Em Uma Batalha Com Kakyoin Estava Em Uma Batalha Com Na Batalha Com O Com O Dio Logo Falava Para Ele Falava Dio Mas Só Que Ele Falava Que Não Era Dio E O Dio Pediu Uma Júlia Para Ele Chegava Lá E Falava Para Ele Que Ele Não Era Só Ele Se Render Ele Não Faria Nada E Ele Falava Que Ele Já Usava Seu Em Lá Despreche Com Para O Akaza E O Akaza Seria Atingido E Cheio Kakyoin Usava Seu Em Lá Despreche E Acertava Cheio Mas Só Que Akaza Se Levantava E Logo Falava Que Dio Ia Ser Muito Mais Esperto E Falava Que Dio Conseguiu Fazer Ele Ver E Ele Logo Conseguia Ver O Stand De Kakyoin E Falava Que Ele Tinha Um Stand Um Stand Da Imortalidade E Aproxima Tudo E Já Dava Um Soco E Fazendo Eles Irem Para Longe Kakyoin Não Kakeyoin Tinha Mundo As Costelas Perfurando O Cicumão Igual Yosuke Kakeira Na Primeira Luta Deles Com Os Jones Pro Na Quarta Temporada Ele Ele Logo Falava Que Como Ele Derrotou Alguém Que Era Imortal Akazaki Só Falava Que Isso Foi Uma Boa Luta E Kakeyoin E Caia Pedaços De Kakeyoin E Ele Falava Que Deu Não Poder Dele De Conseguir Não Era O Poder Da Imortalidade Se Poder De Desempregar Qualquer Pessoa E Akaza E Akaza Destruiu O Emile Despreche E Kakeyoin E Vimos Que Alguém Estava Muito Bravo Com Isso Juntaram Kakeyoin Vendo O Corpo De Kakeyoin No Chão E Akaza Falando Que Ele Era Fraco Jotaro Falava Que Ele Tinha Um Alcance Muito Menor Sim Eu Deu No Alcance E Agora Eu Tenho Alcance Determinado Eles Tão Alcance Jotaro Ia Com Tudo E Falava E Jotaro Ia E Dava Um Hurá Nele E Já Dava Um Chute Akaza Ia Com Aquele Poder E Jotaro Jotaro Parava O Tempo Só Pra Akaza Tomar Cuidado E Como Akaza Sobreveu Se Dar Um Golpe Imenso Nele Akaza Conseguiu Regenerar Já Que Ele É Muni Akaza Se Levantava E Logo Fazia Uma Boca Ele Ele Abia Su Boca E Já Dava Um Soco Fazendo Akaza Buspir Sangue Ele Conseguiu Virar O Akaza No Ar Duas Vezes Estar Plátido Viu Que Akaza Falava Que Foi Divertido Mas Que Ele Não Tinha Mais Aquela Brincadeira Akaza Começava A Ficar Com Akaza Tinha Muitos Ferimentos Graves Jutaro Pensava Que Ele Não Conseguiria Ficar Nem Em Pé Que Estar Plátido Socor Ele Tanto No Ar Que Ele Nem Conseguiu Ele Ficava Em Pé E Logo Ele Falava Que Ele Tinha Um Fator De Cura Muito Rápido Jutaro Usava Já Se Mudava E Começava A Chover Ele Logo Se Perguntava Por Que Ele Ia Tocar Kyo De Novo Akaza Se Perguntava Como Assim De Novo E Akaza Ficou Tudo Já Mandava Estar Jutaro Para Longe Jutaro Não Conseguia Mais Parar Do Tempo E Jutaro Tinha Sofrindo Um Golpe Bem Grave Na sua Costela Por Akaza Akaza Ia Contudo E Falava Que Agora Seria O Fim De Jutaro Kujo Jutaro Jutaro Era acertado Na sua Cabeça E seu Estende E seu Estende Começava A Virar Desaparece Virar Pó Ele Virava Pó Nada Restava Jutaro Jutaro Tinha Morrido Jutaro Não Conseguiu Parar No Tempo Ia A Casa Ia Com Tudo E Logo Dava Do Que Um Chute E Falava Para Ele Que Ele Tivesse Ser Mais Esperto Não Devia Ter Parado Tempo Naquela Hora Aquele Golpe Não Teria Matado Ele Ele Começava A Dar Vários Socos Mas Alguém Falava E Vimos Que Alguém Falava Para Se Afastar E Vimos Que Quem Estava Lá Na Frente Era Peter Parker E Ele Logo Falava Para Ele Parar Com Isso Senão Ele Seria Obrigado A Lutar Com Ele A Casa Abriu Um Sorriso Maléfico E Falava Para Ele Então Era Para Ele Vir Para Cima Peter Ia Com Tudo Já Puxava Essa Mão Fazendo Dando Uma Bo Dando Uma Cabeçada Em Akaza Ele Ia Para Akaza Falava Que A Regeneração Nesse Universo Ele Não Subiu Akaza Logo Da Abriu Um Grande Sorriso De Nove Palavras Para Peter O Que Ele Iria Fazer Akaza Conseguiu Akaza Falava Que Ele Ele Poderia Usar Akaza Que Ele Poderia Akaza Que Poderia Seu Olho E Daria Um Soco Tão Mas Tão Forte Que Explodiria Jotaro O Que Ele Iria Escolher Wolverine Pulava E Falava Que Uma Coisa Atrás Dele Falava Para Peter Parker O Que Era Essa Coisa Ele Falava Peter Pulava E Falava Para Wolverine Proteger O Corpo Wolverine Falava Para Peter Que Droga O Que Era Aquilo Ele Se Perguntava A Casa Começava A Dar Vários Sucos Cheio Em Wolverine Wolverine Logo Falava Para Ele Que Seria Até Uma Boa Briga Entre Eles Dois Já Que Os Dois Conseguem Se Regenerar Essa Briga Duraria Por Uma Semana Quase Que A Casa Criaria De Wolverine Wolverine Se O Corpo De Jotaro Corpo E Perguntava De Que Corpo Era Esse Peter Acas Falava Que Era D Do Filho Dele E Jotaro Sorria Jotaro Não Conseguia Se Reanimado E Falava Que A Única Maneira De Salvar Ele É Derrotando Ele Wolverine Ia com Tudo Já Usava Sua Garra E Cortava Acasa Acasa Ia com Tudo E Quando Ele Ia Dar O Chute Peter Intervia E Peter Parker Peter Levava Um Soco De Acasa Que Ele Ia Pra Longe Peter Falava Que Soco Era Aquele Que Os Lagartos Não Era Tão Fortes Assim Peter Tinha Muitos Gol Peter Tinha Muitos Gol Peter Logo Falava Que Ele Que Ele Precisava Tirar Máscara Pra Respirar Peter Se Levantava Peter Peter Não Conseguia Mais Se Levantar Peter Peter Estava Peter Quando Ele Conseguia Ficar Em pé Ele Falava Que Ele Tava Com Sentimento De Morra Que Ele Iria Morrer Ele Falava Para Wolverine Tomar Cuidado Que Ele Era Muito Forte A casa Ia Com Tudo E Já Dava Um Soco Em Wolverine Fazendo Wolverine Até Esfragado No Espalto Que Ele Estava A casa A casa Falava Para Ele Voltar Aqui A casa Falava Que Finalmente Achou Uma Pensão Que Ele Poderia Ficar Matando Sem Parar A casa Vira A Segunda De Um Foguete Ficava Pelo Corpo Do Jotaro Chegava Até Wolverine E Falava Que Se Ele Não Acontecer Conseguia Regenerar Porque Ele Não Estava Em As Garras De Wolverine Uma Das Garra Wolverine A Cabeça De Wolverine Nunca Não Parava De Girar E Uma Das Garras De Wolverine Wolverine Abia Essas Garras De Novo E Falava Para Ele Que Se Ele Queria Que Ele Cortasse Ele Ele Iria Cortar Ele Ele Virava Wolverine Se Virava E Já Ia Cortar Akaza E Falava Para Akaza Que Tinha Uma Sorpresinha Para Ele Ele Tinha Uma Arma Que Wolverine Tinha Mirado Na Cabeça Dele E A Cabeça Do Akaza Começava Akaza Não Cair Do Ar Mesmo O Que Acontecesse Se O Mundo Acabasse Ele Nunca Cairia De Lá Akaza Logo Falava Akaza Falava Para Wolverine Que Ele Foi Muito Burro E Ele Poderia Se Regenerar Mas Só Que Quando Akaza Se Regenerou Só Que Wolverine Não Conseguia Se Regenerar Por Mais Muito Tempo E A Gente Via Que Do Nada Começava A Livrar Wolverine Falava Que Seria A Última Neve Que Ele Viria Na Vida Akaza Ia Com Tudo E Usava Seu Soco Perfurando Assim Ele Jogava O Próprio Wolverine Ele Tinha Ele Tinha O Seu Corpo Acertado Wolverine Falava Que Era Última Neve Que Ele Vinha E Falava Logo Ele Ia Com Tudo Akaza Realmente Tentava Por Tudo Arrancar A Cabeça De Wolverine E Ele Conseguiu E Falava Para Wolverine Que Mesmo Com A Cabeça Dele Solta Ele Não Morria Wolverine Sorria E Falava O que Ele Ia Fazer Com Ele A Cabeça Só Falava Foi Uma Luta Um Pouco Intediante E Que A Próxima Vez Ele Esperava Mais Wolverine Era Desentregado Peter Vendo Dito O Que Não Tinha Chegado A Tempo Ele Ficava Muito Bravo E Era Para Cima De Akasa Dando Um Chute Na Sua Costa Mas Só Que Akasa Já Mandava Ele Para Longe E Peter Caído No Chão Não Consegui Não Consegui Fazer Nada E Akasa Mal Falava Que Peter Consegui Se fosse Um Pouco Acima Ele Não Conseguiria Se Regenerar Ele Puxava Peter E Falava Que Ele Foi Patético Mas Só Que Alguém Falava Que Ele Iria Ter Que Matar Ele De Novo Gil Brando Falava Que Ele Iria Matar Esses Jovens Mas Akasa Falava Que Então Teria Que Matar Ele De Novo E Já Dava Soco E Gil Parava O Tempo Se Mudava De Lugar E Falava Que Ele Tinha Matado Os Jovens E Percebia Que Jotaro Estava No Chão Gil Virava Uma Fera Quando Via Jotaro Um Do 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 Ele Conseguia Por Culpa De Akasa Ele Não Se Toraria Mais Forte Akasa Gil Parava O Tempo A Cabeça De Akasa Era Arrancada Ele Falava Que Mesmo Se Regenerasse Ele Colocou Facas Miradas Várias Na Cabeça De Akava Akava Logo Ele Perdia Sorrindo Jotaro Falava Que Agora Aquele Wolverine Não Iria Atrapalhar E acaba de deixar a sua cabeça descongelada do tempo parado, ele logo falava que a cabeça dele, Jill falava que mesmo ele dando um instante pra ele, ele seria muito fraco. Mas eu acho que Wolverine falava que quase que ele morreu e teve que pular na hora do golpe. E pegava a cabeça de Akaza e perfurava, fazendo assim, e perguntava quem era ele. E o Luffy partia pra cima de Jill, um burro. Luffy usava seu Gear 3 e deixava a sua mão gigante pra dar um golpe fatal no vampiro. Ai, só que quando ele iria dar um golpe, Jill parava o tempo. A neve parava, e eu acho que Jill, e aí falava pra Mookie de Luffy que não teria como ele ganhar. E aí, eu acho que Jill, e 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 Jill tacava. Antes de um tempo se despausar, tacava uma faca na cabeça de Luffy. Luffy ria e falava que uma faca não iria funcionar. Luffy tentava conseguir ficar em pé, e logo ia com tudo, e já dava um morro em Jill. E Jill tinha, e Jill tinha, e Jill tinha, quase, Jill tinha o seu braço arriscado. E perguntava que moleque era aquele. O Irine ainda estava parado no tempo. E ele falava como que Luffy conseguiu se mexer no tempo errado. E ele logo falava que, então, iria matar ele. E Luffy falava que pode matar. Ele nem conhece. Jill ficava impressionado. E Jill só levava de Luffy. E Luffy aparecia na frente dele com o seu Gear 4. E ele aumentava, assim, os seus braços, mais tantos. Mais tanto. Até parecia que os braços de Luffy eram colossos. Luffy logo falava para ele, enquanto ele se aumentava, e falava as ditas palavras. Meu nome é Monk de Luffy, sou o rei, e você vai perder o rei dos piratas. Luffy ia com tudo e dava um morro. E falava que tinha mais. Luffy ia com tudo e já aumentava a sua perna. Falando para ele que, agora, ele iria morrer. Jill levava... Jill tinha uma dessas pernas arrancadas. E Luffy começava a bater sem parar. Até, não se falava de nada, mas só que vimos que, quando Luffy parava e voltava à sua forma normal, vimos que a perna de Jill sumiu. Ele ia logo se Wolverine tinha o seu corpo sendo contaminado. E Peter Parker estava inconsciente. E o paro... E Peter colocava a sua... Peter se levantava... Ele colocava a sua máscara e se perguntava... O que tinha acontecido? Ele falava que aquele golpe foi bom, mas... A próxima vez ele acertava a cabeça, Wolverine começava a ficar verde. Peter se perguntava o que era isso. Wolverine falava que estava tudo bem. Que não era nada. Que ele não estava bem. Não tinha acontecido nada. A boca dele ficava verde. A boca dele ficava verde. E ele falava para não usar ele. Jotaro... Começava a se regenerar. Ele logo falava que ele viu a morte nos seus olhos. Mas, algo tinha acontecido. E ele virou o vampiro e com Jill. E ele logo falava para eles... Que estava tudo bem. Luffy falava para eles se afastarem e olharem para frente. Mas, só que, na hora, Luffy ia com tudo. Já dava um soco na cabeça de Wolverine. Falando para ele ficar quieto. Peter se perguntava... Peter falava por que ele fez isso. E ele falava que Wolverine tinha se infectado. E com a maneira de tirar isso dele... Esse... O Luffy... O Luffy falava que... Ele não queria ficar pequenininho. Mas, ele teria que ficar... Ele usava seu... O seu braço... Só para acabar com isso... Wolverine... Era um pouco destruído. Mas, só que Jotaro... E a maior preocupação... Era Jotaro e Jill... Conseguiu fazer uma mistura... Dele com Jotaro e Jill. E falava... Que agora que o corpo dele está no Jotaro... Ele pode ganhar deles. O alcance dos dois... Se juntaram... E agora... Eles... Eles... Eles falavam que o corpo dele original... Está ali... Só que ele mandou chá... Enquanto... O corpo... É muito mais bom... O tempo... Era paralisado. Ele... Logo... Falava que Jotaro... Conseguiu para o tempo... Por muito mais tempo... E... Ele... Simplesmente... Só... E... Aí... Falava... Que... Ele... Será que... Eles... Estão... Vivos... Ou... Mortos... O Homem-Aranha... Já tinha usado pela sua... Arrancada... E... Logo... Uma... Faca... Chegava... Na... Cara... Na... Cara... Do Peter... O Wolverine... Tinha sido... Infectado... Mas... Só que... Alguém... Chegava... E... Falava... E... O tempo... Era... Desconjugado... E... Ele... Logo... Falava... Que esse corpo de Jotaro... Era muito bom... O Dio... Falava... Mas... Alguém... Chegava... E... Falava... Que era o fim dele... E... Dange... Como... Tinselman... E... Cortava... E... Com isso... Ele falava... Que... Era a morte dele... O corpo... Ele é tudo cortado... Falava... Que teria que... Ajudar eles... E... E... Assim... Acabou... Esse episódio... Seguindo... Mais vídeos... De... Perro... Play... Láudio... Ou... Se vocês querem... Ou se vocês querem... Comentem dois... Tchau... Tchau... Tchau...